É o fim Parece mentira mas é verdade Pois para mim era bom que não fosse realidade É o fim, parece mentira mas é verdade Pois para mim era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim, porquê que tem que ser assim? Acaba para magra chorar e nunca mais voltar a amar Terminar é tão ruim, porquê que tem que ser assim? Acaba para magra chorar e nunca mais voltar a amar Porque é que tudo tem que ter um bom fim Queria ser sortudo para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus Que zomba É o fim Parece mentira mas é verdade Pois para mim era bom que não fosse realidade É o fim Parece mentira mas é verdade Pois para mim era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim, porquê que tem que ser assim? Acaba para magra chorar e nunca mais voltar a amar Porque é que tudo tem que ter um fim, porquê que tudo tem que ter um fim? Queria ser sortudo para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus Vai! Terminar é tão ruim, porquê que tem que ser assim? Acaba para magra chorar e nunca mais voltar a amar Porque é que tudo tem que ter um fim, porquê que tudo tem que ter um bom fim? Queria ser sortudo para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus Adeus! Olá!